TÁ QUERIDA! A gente tá com tudo apertado, então vamos devagar. Então vamos começar cagando algumas regras aqui, né não? Regra número 1. Don't ever touch my face. Don't! Às vezes eu tô numa festa, já aconteceu com algumas amigas minhas, inclusive... A Ravena tava contando que um cara uma vez... Ai, nossa, esse contorno no seu nariz tá muito escuro. Tipo, bicha, não encosta na nossa cara. Tipo assim, às vezes a pessoa vem... Ah, que linda! Miga, não, por favor. Porque a nossa beleza, ela sai todas com qualquer toque. Então não pode encostar na gente, não pode encostar na nossa cara. Tipo, você pode pegar na minha bunda, sabe? Nos meus peitos, olha. Você pode pegar no meu peito, mas na minha cara jamais. Então, don't touch my face. Don't! Regra número 2 é... Don't touch my hair. A Alaska, inclusive, já diz isso naquela música, né? I like you when you don't touch my hair. I prefer if you don't touch my hair. Não toca no nosso cabelo, amiga. Porque quando tu toca aqui, ó, a lente tá coladinha aqui. Você dá uma puxada aqui, ó. Já soltou a porra toda. Então, cuidado quando você for chegar perto de uma drag queen. Inclusive, se você tiver com cigarro, também cuidado, porque a gente é todo inflamável, né? Não pega fogo dos pés e da cabeça. É plástico, é espuma, é tudo. Então, ó, não toca nosso cabelo, não puxe nosso cabelo, pelo amor de Deus. Você quer passar a mão? Devagar, com calma. Regra número 3. Cuidado quando você for abraçar a gente. Principalmente, porque normalmente quando eu tô numa festa, aí vem aquela pessoa que já bebeu um pouquinho a mais. Já tá um pouco bizonha já na bebida. E ela vem... Ela vem que quer abraçar a gente. Aí abraça aqui, ó. Aí puxa a peruca pra trás. Escolar tudo, então, amiga, por favor. Eu não tô pedindo, eu tô me humilhando. Cuidado quando for abraçar a gente pra não arrancar a peruca fora, tá bom? 4. Meu leque. Ninguém sabe. Miga, esse leque aqui, ele custava 7 reais, mas agora ele tá custando 10. Então, às vezes que tu tá na balada aí, a minha bicha... Ah, me pede teu leque aqui. Quando ela vai... Quebra o leque da bicha. Aí a gente morre de calor o quê? A gente morre de calor dentro da festa, porque tu quebrou meu leque, amiga. Não dá. Quebrar meu leque não dá. Miga, tu tira minha roupa, tu tira meu batom. Mas o meu leque... Regra número 5. My face is my ID, motherfucker. So... Para de querer ficar... Qual que é teu nome de boy? Qual que é teu nome de boy, querida? Rebecca, meu amor. Rebecca que é meu nome de boy, querida. Vamos ver se eu vou estar numa balada. Qual que é seu nome? Rebecca Fox. Ah, me pede sua identidade. Miga, é sério. Para que que você vai pedir identidade de uma drag queen? Se a identidade serve para você ver a foto e olhar na minha cara. Você não vai me reconhecer, querida. Então, para que que tu quer minha identidade? Me fala. Me fala para que que tu quer minha identidade. Tu quer arruinar com a minha vida? Quer saber o que quer saber qual é meu nome de boy, querida? Não! Então, não! Então, essas foram as cinco regras para você manter contato com uma drag queen. Então, cuidado, miga. Cuidado que a gente é inflamável. Cuidado que a gente é descaralhável e embucetável. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal e você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao Rebecca Wall Vlog Show. E se inscreve aqui no canal aqui embaixo. Deixa seu like, deixa seu comentário. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. E se você se monta, se você já se montou alguma vez, e você foi para uma balada e passou por uma situação parecida, eu quero que você deixe seu comentário aqui abaixo. Eu quero muito saber as histórias de vocês. Tá, gente? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!